Um japonês que fala português como carioca. Qual é a sua comida predileita japonesa? Carê e shichu. Não é tão difícil de conversar em japonês, mas para falar com falantes nativos é muitíssimo difícil. Você está com saudade de Japão? Já estou. Espero que você possa visitar em breve. Eu também. Quero ir logo. Por favor. Bem-vindo ao meu canal. Hoje, vou conversar com uma pessoa que fala japonês fluentemente. Um... É difícil de falar inglês, né? É difícil de falar inglês, né? Eu não posso falar inglês, né? É difícil de falar inglês, né? Ele fala japonês incrível. E não esqueça de se inscrever no canal. Os vídeos são super cool. sobre um vídeo onde ele fala apenas em japonês já está fora. Então, vamos lá. Obrigado, obrigado. Acho que não tanto assim, mas obrigado. Não, eu tenho feito. Muito obrigado. O seu português está ótimo também. Muito obrigado, cara. Estudou só um mês. Um mês. Ainda... Porra! Obrigado. Eu tenho muitas perguntas para você. Então, o que te motiva a aprender japonês? O que me motiva? Eu acho que agora, como eu tenho a página, tenho o canal... Eu fiz muitos amigos japoneses também. Eu fiz muitos amigos japoneses também. Então, a informação te ajuda a começar, mas daí para continuar você precisa ter disciplina. Então, geralmente você está ajudando pessoas que querem aprender japonês. Isso, eu tento ajudar, eu sempre converso bastante com a galera, pelo meu Insta. O meu pensamento, o que eu acho que é interessante, eu tento dar uma ajuda para a galera, sempre. E agora a gente tem o curso também. Uau, muito legal. Então, como você aprende o japonês primeiro? Quando eu comecei a estudar, eu comecei fazendo aula particular. Eu fiz por, acho que dois ou três meses, só que eu achava meio chato e... A pessoa que me dava aula, eu sentia que ela sabia bem pouco também. Eu comecei a perceber por causa de algumas perguntas que eu fazia para a pessoa. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu perguntei qual é a diferença entre Watashi e Ore. E daí ele falou, ah, Ore não fala muito em Tóquio. E eu estava começando a estudar nessa época, mas eu já fiquei, como assim? Como assim? Sim, sim, sim. E daí depois disso eu comecei a estudar mais sozinho. Daí no começo de 2017, eu fui para o Japão, né? Daí eu fiquei dois meses, dois meses e meio mais ou menos estudando. E desde que eu voltei, eu continuei estudando sozinho. Foi pesquisando como estudar, aprendendo técnicas e... Só você morreu por dois meses e fala tanto assim. É incrível. Eu acho que naquela época eu falava bem pouquinho. Eu fui teimoso, continuei estudando. Você tem sotaque, sotaque incrível. Acho que não é tão difícil de conversar em japonês, mas para falar com falantes nativos é muitíssimo difícil. Porque a gente tem, tipo, sotaque típico, né? E tem alguns sons bem diferentes, acho, né? Principalmente o Google Translate não é certo, não é natural. Ah, entendi. É diferente. Acho que uma coisa que eu... Às vezes me perguntam também o que fazer para pronúncia, né? E eu lembro que uma coisa que eu fazia bastante é... Sempre que eu conversava com um amigo pelo Skype, por exemplo, eu converso muito com japonês, mas eu sempre gravava a conversa. Todo dia eu dirigia uma hora, mais ou menos. Então eu pegava as minhas conversas e ficava ouvindo no carro várias vezes. E daí eu começava a notar algumas coisas que eu falava meio estranho. Enquanto eu dirigia, eu escutava e ficava, tipo, hum, acho que não é assim e tentava imitar os meus amigos japoneses falando. Eu acho que isso me ajudou bastante na época. É um bom jeito para estudar. Eu também, eu uso muito e imito o som dos falantes nativos, tanto quanto possível. E pouco a pouco vou negar o sotaque e melhorar pouco a pouco, então... Ah, eu achei isso. Isso é muito bom. É ótimo, porque a gente vai imitando também essas coisas como tipo, né? Tipo. Tipo. Você sabe falar já, né? Tipo. Essas coisas não tem no livro, geralmente. Hum, é verdade, é verdade. Então, qual é a parte mais difícil a aprender japonês? Para mim, eu acho que é a leitura. Leitura? Ah, é verdade. Mais difícil, né? Porque são muitas, então... É muitíssimo, né? É, porque eu tenho mais dificuldade. Porque na fala, assim, assistindo, né? É um pouco mais leve. Eu acho mais divertido também. Mas para a leitura precisa ler bastante, né? E eu não tenho tanto hábito de ler tanto assim. Então, eu acho que para mim essa parte é a mais difícil. Então, quantos kanji você lembra agora, mais ou menos? Não sei dizer. Eu fiz o exame de proficiência recentemente e eu passei no nível 2. Então, talvez mais ou menos nessa parte. Então, acho que você pode escrever melhor do que alguns japoneses, né? Porque os japoneses fazem errado muito. A gente esquece kanji com frequência. Entendi. Mas são muitos, né? Eu entendo o sofrimento. Sofrimento. É verdade. Então, vamos falar sobre comida. Comida, ok. Qual é a sua comida brasileira japonesa? Japonesa, karei. Eu gosto de... Karei? Ah! Eu gosto. Karei e chiu. Muito legal. É um pouco simples, acho. Mas eu gosto. Eu gosto. Gosto muito. Gosto. Adoro. Kokoichi. Kokoichi. Gosto. Gosto. Gosto muito. Não, não é ouvido muito. Karei e chiu. O que geralmente as pessoas falam? Geralmente sushi, ramen, takoyaki. Sushi, ramen, takoyaki. Você tem alguma do Brasil que você gosta? Eu provei feijoada e gostei muito. Feijoada? Você comeu aí em Nagoya? Aqui em Nagoya. Na verdade tem muitos restaurantes brasileiros. Então é fácil encontrar. Mas comida brasileira gosto muito. É muito deliciosa. Eu tenho uma pergunta sobre o seu português. Eu percebi agora. Você falou na verdade. E eu falo na verdade, né? Porque eu sou de São Paulo. Sotaque diferente em cada região. É certo, né? Tá certo também. Mas é que é um pouco diferente. Dependendo de onde a pessoa mora. Você falou verdade. Verdade. Eu falo ver verdade. Pensa nisso. Como pronunciar? Porque ou porque? Qual é mais fácil para você? Para mim, porque é mais fácil. Então você vai virar um carioca. Ah, carioca. Você sabe o que é? Aham, aham. Você sabe o que é? Aham. 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 Porque árabe tem som de he, he. Então... Entendi. É mais fácil, né? É isso. Que legal. Que legal. Que legal. O japonês que fala português como carioca. Carioca. Ainda estou estudando e tem muitas coisas para lembrar e estudar. Aham. Aham. Mas é incrível. Em tão pouco tempo. Acho que as pessoas estão com inveja de você. Aham. Como ele aprendeu tanto em tão pouco tempo. Aham. Aham. Obrigado, mano. Aham. Nossa. Então, por último, como você está estudando português agora? Aham. Acho que até muitos querem saber também para fazer o mesmo com o japonês, com outros idiomas. É. Geralmente, estou assistindo muitas séries na Netflix e além disso, eu uso o aplicativo se chama Kanzler. Hum. Você conhece? Conhece. Conhece. É de áudio, né? Isso, isso. É um programa baseado de áudio e posso ouvir muito e imitar o som de falantes nativos. Ah. Entendi. Entendi. São tipo conversas, né? Sim, sim. Eu posso participar da conversação de falantes nativos e é muito, muito efetivo para mim. Uau. Caramba. Caramba. Eu gosto muitíssimo do Brasil, principalmente. Agora você está estudando só português ou você está estudando outro idioma ao mesmo tempo? Ah, agora só estou estudando português, mas eu vou estudar alemão. Alemão em breve. Hum. Entendi. Eu não sei nada. Você fala outro idioma a partir de japonês? Hum. Ah, falo inglês um pouco também. Ah, inglês. Consigo conversar em inglês também, mas acho que mais japonês. Japonês, inglês, português. Há algum idioma que você quer aprender no futuro? Eu ainda não tenho certeza, mas eu quero continuar, né? Depois que eu conseguir ainda chegar a um nível mais avançado no japonês e no inglês, depois não sei o que eu vou aprender. Talvez francês ou coreano. Ah, né? Ainda não decidi. Mas vou aprender alguma coisa, com certeza vou continuar estudando. Então, você quer visitar o Japão em breve? Eu queria ir, na verdade eu queria ir esse ano ainda, só que agora para ir com visto de turismo, você precisa ir junto com a agência, sabe? Com um grupo de turismo. Ah, sim. Isso. Porque senão não pode entrar, né? Mas eu quero ir mais livre, sabe? Eu quero ir para onde eu quiser, sem precisar andar com grupo. É verdade. Infelizmente, o Japão é muito estrito. Assim que liberar, eu vou me preparar para ir passear de novo. Qual prefeitura você quer visitar o Japão? Provavelmente eu vou para Fukushima, porque eu tenho um amigo que mora lá, então, daí eu posso ficar na casa dele, vou para lá. Mas daí eu visito outros lugares também. Tóquio, tem o meu amigo da página, ele mora em Guma. Guma? Muito perto do Tóquio. Ah, acho que dá para ir mais ou menos rápido, né? Mais ou menos rápido, sim. Eu fui em um museu em Tóquio, em Guna de Dai, e eu gostei muito, então, eu queria conhecer mais lugares históricos. É da época muito interessante para mim também. É muito legal. Você já foi nesse museu? Uma vez, só uma vez. É do lado de alguma coisa de sumô, né? Sumô, sim, sumô. É muito legal. Eu quero ir de novo para lá. Ah, então você gosta da história também? Eu tenho curiosidade, queria conhecer mais. Ah, muito bom, muito bom. Você está com saudade de Japão agora? Já estou. Já estou. Já estou. Quero ir logo. Quero ir logo. Ah, sim. Espero que melhore logo eu possa. Não sei. Tenho mais amigos agora também. Acho que seria mais legal. Muitos lugares para visitar. Sim. Você pode visitar aqui e conhecer conosco, comigo. Vou em outros lugares de Nagoya. Eu só fui no aeroporto da próxima vez. Da próxima vez conheço outros lugares. Que sim. Espero que você possa visitar em breve. Eu também. Quero ir logo. Por favor. Por favor. Por favor. Conviste. Muitos lugares para conversar um pouco. É fácil ver o japonês. Muito divertido. Para melhorar. Obrigado. Eu acho muito bom. Eu estou falando sobre o Jogo. Eu estou falando do japonês como falo. Ou realmente apenas 1 mês? Eu estou fazendo 1 mês. Você está aprendendo em breve? Eu estou fazendo 1 mês, 2 mês. Então eu estou fazendo isso. Eitas. Muito obrigado, muito obrigado! Eu sou de verão... Eu sou de verão... Eu sou de verão... Eu sou de verão... E então eu sou de verão... É muito bom Obrigado Sou muito a nínja Não é? Não é? A palavra que você fez de ser um idioma É muito difícil Mas... Quanto dia? 8 Então, como é o que você tem que aprender? Sim Sim, sim. Muito prazer. Muito prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, 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 tchau.